Boa tarde professor, um turno para fazer um levantamento do que acontece nessa temporada, eu acho que não bem distante do esperado, quando o Bahia atinge 18 pontos em 19 jogos, eu queria que o senhor falasse primeiramente dessa questão do primeiro turno, para depois a gente falar do jogo em si. Boa tarde, o primeiro turno será para avaliarmos depois, eu quero é falar do jogo, falar do jogo acho que nós, é uma história que já se repete, muito insatisfeitos com o resultado em relação àquilo que fizemos, já estive a analisar os números, somos superiores em todos os números, menos nos golos, outra vez, Botafogo, Internacional, derrotas que de facto definem e são definidas por detalhes, acho que a equipa fez aqui um jogo de grande qualidade, num campo muito difícil contra um adversário muito difícil que está na Libertadores, e pronto, 30 minutos brilhantes da nossa parte, onde podíamos ter feito golos, nós temos 15 finalizações, 7 no golo e não temos golo, controlámos defensivamente durante quase o jogo todo, tudo o que era a organização ofensiva com bola do adversário, as jogadas de perigo são a maior parte, transições, perdas de bola nossa que ativam os 3 jogadores da frente, são jogadores de tremenda qualidade e velocidade, e pronto, e basicamente isto nós, os últimos 10 minutos da primeira parte, perdemos um bocadinho, deixámos de ter bola, deixámos de fazer o que fizemos, demos mais oportunidade a que o Atlético tivesse bola sem nos gerar grande dificuldade, e depois, na segunda parte, entrando outra vez bem, num momento de uma bola longa do goleiro, em que a bola vai fora e vem dentro, não fechámos o espaço interior e acabámos por ser penalizados com o golo que define o resultado, depois fomos atrás, temos uma grande oportunidade com o Tassiano e o Everaldo, não conseguimos nos detalhes outra vez fazer golo, eu fico imensamente insatisfeito com este resultado, temos coisas que não estão bem, mas que são, em relação a olhando para o jogo, não são tantas, mas o que interessa é somar pontos, hoje não somámos, mais uma vez, fazendo um bom jogo, um jogo de caráter, um jogo de personalidade, tivemos 60 e tal por cento de posse de bola, mas posse de bola a chegar à área do adversário, pela direita, pela esquerda, por dentro, não conseguimos fazer golos, isto faz-se golos e acabamos por perder o jogo. Um ataque que acaba pecando, o Bahia chega bem, mas finaliza mal, e a equipe do Galo, quando chegou, aproveitou, e poderia ser até pior, se não fosse a defesa do Marcos Felipe, com o Paulinho, cara a cara. É, porque depois do golo, o Atlético entra naquilo que está absolutamente confortável, que é, tem o jogo a seu favor com o resultado, tem três setas na frente e um jogador como o Ulck, que fica com a bola e ativa os contra-ataques, bolas nas costas, nós queremos atacar com a equipe alta e com a Liga, linha alta, para somarmos gente no bloco adversário e conseguirmos ter triangulações e chegar por dentro e por fora à área adversária. O jogo muda depois do golo, porque, de facto, o adversário fica um bocadinho mais confortável, ativando os jogadores da frente, ganhando velocidade, e isso foi definitivo. Nós não deixámos de nos assumir, tivemos menos critério, o cansaço foi-se acumulando, tivemos menos critério e acabámos de ser penalizados. Professor, o senhor fala a respeito do gol e dar um conforto ao Atlético, mas, no caso, ao Bahia, por que só mexer somente aos 30 do segundo tempo, quando tomou um golo logo aos 3? Porque tomar o golo não significa que as coisas estejam mal, a gente tomou o golo numa chegada do adversário, entrámos bem outra vez na segunda parte, entrámos a chegar, temos várias situações de cruzamento em que a bola ou vai para um defesa, ou vai para onde não tem ninguém, o último passo, a última definição continua-nos a falhar e a penalizar, não só as finalizações no golo, eu sinto, eu faço substituições ou por cansaço, ou por falta de rendimento, ou às vezes por causa de cartões amarelos que possam penalizar o jogador com expulsão. Senti que naquele momento os jogadores que estavam, estavam-me a dar garantias, a partir do momento em que eu senti algum cansaço e senti o tempo a passar, quis arriscar um bocadinho mais com as substituições, o Rafa já com queimbras. Eu entendo que às vezes já fiz substituições aos 30 minutos e aos 35, não há um timing, eu faço sempre substituições analisando o rendimento da equipe. Com relação ao Biel, chamou atenção, ele está na relação e ele tomou o terceiro cartão, qual era a programação a respeito de um possível retorno do Biel, porque contra o Bragantino ele não vai poder estar em campo. Sim, o Biel vem de lesão, era algo que eu queria em função daquilo que o jogo me desse ou não, poder metê-lo, poder colocá-lo, o jogo caiu para o outro lado e eu, portanto, decidi poupar o Biel, para não arriscar o futuro dele. Agora você tem um Bragantino em casa, uma virada de turno, e no primeiro turno abriu o marcador e foram dois vacilos ali individuais que tomou a virada. Como é que vai ser agora, Paiva, essa semana, essa virada, para dar uma retomada no Brasileiro, porque o Bahia pode voltar a zona de baixo. Há uma coisa que é certa, o elenco melhorou, a qualidade do treino melhorou, por causa da melhoria do elenco, as semanas largas de treino têm-nos ajudado a ser mais equipa, e eu acho que neste jogo de Corinthians, jogo da América, hoje, São Paulo, a espaços, temos sido muito mais equipa, com muito mais ideias, muito mais compacta do que éramos antes, porque temos tempo de treinar e de trabalhar. É mais uma semana que nós temos larga para preparar a equipa, acreditar nas questões ofensivas de volume e de criação que nós temos, melhorar situações de finalização. Mas acaba por ser sempre assim, as equipas que mais atacam normalmente às vezes são penalizadas num outro detalhe, ou num contra-ataque, ou numa genialidade dos adversários. Hoje, a jogada na grande oportunidade, tirando a grande defesa do Marcos, em organização do Mineiro, foi uma jogada de envolvimento por dentro, quando eu digo que devíamos estar mais fechados e não tivemos. Como te digo, continuar a trabalhar, aproveitar estas semanas largas, porque eu sinto a equipa a melhorar, não traz resultados, é verdade, não traz, mas se olharmos para aquilo que a equipa está a fazer, na minha ótica, está claramente a melhorar e a crescer. Na coletiva passada o senhor falou a respeito da escolha pelo Resende no meio-campo e tirar o Acevedo, só que ninguém perguntou a respeito da volta do Vitor Hugo. Qual foi o critério para o Gabriel, que vinha tão bem de ter sido sacado do time? É um critério de experiência, critério de qualidade, é um zagueiro com uma história no futebol brasileiro importante, que vem da Europa, nós queríamos muito o Vitor. O Vitor chegou numa adaptação difícil, com o problema do falecimento da mãe, com a perceção das nossas ideias em questão de linha defensiva, a partir de um determinado momento sentimos que o Vitor com o Canu faz uma dupla muito experiente e nós neste momento, como temos e como estamos na classificação, precisamos de experiência, não invalidando o belíssimo trabalho que o Gabriel está a fazer, o seu crescimento individual. Só podem jogar dois, está o Rolo Gustavo a voltar e a treinar muito bem, está o Marcos Vitor e o David também a voltarem de lesão e a treinar muito bem. Temos seis zagueiros de grande qualidade, eu tenho que escolher dois e, portanto, tenho que escolher estes dois. O Cadu Santoro deu uma entrevista para os sócios essa semana e falou da situação do Juba, agora de forma oficial, falado pelo clube, da chegada do Juba no mês que vem. Eu queria que o senhor falasse a respeito desse jogador, o quanto que o Juba pode agregar e melhorar essa equipe. Acho que o Juba, os números falam por ele, o número de assistências, o número de golos, inclusivamente na derrota que nós tivemos com o Sport Recife, ele foi um jogador determinante, portanto, nós percebemos bem a qualidade dele, por isso o quisemos, agora é que ele chegue, que perceba as nossas ideias e que ponha em prática a qualidade que tem e o seu pé esquerdo, que de facto é uma luva naquilo que é o nível de assistências e de finalizações.